E aí, pessoal? Vou fazer um comentário breve sobre o ato do tweet do Bolsonaro, os dois tweets do Bolsonaro na quarta-feira de cinzas. Um divulgando, supostamente para condenar um ato obsceno que ocorreu no carnaval de dois homens, que um urinou no outro, uma coisa meio sexual, e o outro perguntando, usando o nome dessa praxa Golden Shower, perguntando o que é. Enfim, acho que não precisa nem dizer que são dois tweets completamente baixos, porque rebaixam o cargo de presidente da república. Colocam o presidente da república no mesmo nível de um apresentador de programa de auditório de baixo calão, fica mostrando coisas escabrosas para gerar reações indignadas na plateia, aquela plateia é pouco educada, e o cara ali buscando criar essa indignação, buscando criar um ódio nas pessoas, uma revolta, justamente para surfar aquela onda. Infelizmente, essa tem sido a estratégia do bolsonarismo no poder, é surfar uma onda de indignação moral que ele precisa ficar produzindo a todo momento, criando a todo momento. Então, pinça um caso isolado do carnaval, finge que aquilo é tudo. Eu fui a bloquinhos no carnaval e não vi nada próximo disso, não. Então, finge que aquilo é tudo. A mesma coisa que, sei lá, eu ir num estádio, pegar uma briga de torcedores, uma agressão, dizer, olha como quem vai em estádio de futebol são bárbaros, são violentos, não sei o que. Você pega uma coisa que choca, que vai viralizar, o pessoal fica achando que, nossa, o estádio é uma guerra de todos contra todos, quando a gente sabe muito bem que a imensa maior parte dos casos não é assim. Isso não representa a realidade de um estádio, assim como um evento, um ato grotesco desses aí, não representa também a realidade do carnaval. Se o Bolsonaro estivesse realmente preocupado com o tal do atentado ao pudor, ele poderia ter denunciado, por exemplo, o Ministério Público ou qualquer outra instância cabível. Ele fez o oposto disso, ele jogou para o público. O atentado ao pudor é justamente ruim porque ele choca a decência pública, o pudor das pessoas, que é uma coisa necessária para a vida em sociedade. É um pouco hipócrita, mas, ao mesmo tempo, é necessário para a vida em sociedade, então precisa existir, precisa ser respeitado. E o Bolsonaro, ao divulgar, ele apenas potencializou em muito o poder, justamente, de ferir o pudor, o atentado ao pudor, que potencialmente tinha sido cometido ali pelos jovens no meio da farra do carnaval. Só que, diferente desses jovens que eu imagino que tivessem substâncias e atuando ali por uma plateia que, mais ou menos, não se chocava com aquilo, o Bolsonaro não, né? Ele está em perfeito uso das suas condições e usou disso intencionalmente só para gerar um efeito, só para manter o país discutindo irrelevâncias. E o segundo tweet, então, não dá nem para comentar, né? É o presidente do Brasil discutindo, em público, posições sexuais, práticas sexuais. É isso. É óbvio que não é uma dúvida real, né? Sobre o que é Golden Shaw. Se você tem uma dúvida, vai no Google, vai na Encyclopedia, sei lá. Existem e-mails privados, pessoais, para você resolver. Pergunta para alguém. Se você traz algo para a rede social, não é porque você quer saber daquilo, é porque você quer também causar um efeito. E, de novo, o presidente está rebaixando o seu cargo para causar um efeito. Enquanto a gente passou essa edificante quarta-feira de cinza, discutindo essa prática sexual aberrante aí, a gente faz dias que a presidência nem sequer toca no assunto mais importante que está à frente dela, né? A reforma da Previdência. Cadê o trabalho que o governo tinha que estar fazendo junto ao Congresso para aprovar a reforma? E olha que eu elogiei o projeto que o governo teve, trouxe aí, graças ao Ministério da Economia, um bom projeto, ambicioso, justo. Posso até fazer mais vídeos a respeito em breve, mas elogiei agora. Esse é o ideal que foi trazido, né? Entre isso, esse projeto, e o que vai realmente acontecer, ser aprovado lá na frente, tem um longo caminho de negociações com o Congresso, de comissões, de conseguir votos junto aos deputados. O que o governo está fazendo para isso? Zero. O governo acaba de entregar nas mãos do Rodrigo Maia, ou seja, o presidente da Câmara, essa função, ou seja, está dando nas mãos do Congresso, né? Vai ser o próprio Congresso negociando dentro de si que vai determinar. O governo não tem os instrumentos, e os instrumentos possíveis, ele abriu a torneira do Tomalada Ká, inclusive, aceitou negociar cargos e verbas, mas deixou isso na mão do Rodrigo Maia, então, sabe-se lá qual vai ser o resultado disso. O governo não está fazendo trabalho junto ao Congresso, e também não está fazendo trabalho junto à população. Mal fala disso. Quando vai falar junto com a população, fala do quê? Qualquer coisa que possa unir o Brasil, qualquer coisa que possa fazer a opinião pública ver os problemas que a gente enfrenta, os desafios, e entender a necessidade de algumas reformas, algumas delas duras, hein, que vão ter que ser feitas. Nada. Prefere ficar criando, inventando histeria moral para que aquela bolha, aquela câmara de eco do bolsonarismo radical fique ainda mais insuflada. É isso mesmo, acaba com a baixaria, presidente, não sei o quê. É a hipocrisia que a mídia não mostrava. A mídia não fica mostrando cada indecência que ocorre, justamente porque não é o papel de uma imprensa séria, né? Não é aquele velho jornal Notícias Populares, não sei se vocês lembram, aquilo fazia, era o papel disso, um jornalzinho, tabloide ali, para um público muito pouco educado, né? Esse é o público que o presidente mira, porque infelizmente, mesmo entre os apoiadores dele, que são mais educados, que têm alguma independência mental, muita gente, inclusive, do próprio governo, está olhando isso e apenas lamentando, né? porque é muita falta de assunto, é muito empobrecedor, emburrecedor o que a presidência vem fazendo. E busca, no fundo, dividir a sociedade. Uma ação, no fundo, de sentimento autoritário, para não dizer totalitário, tirânico, até a medula. Porque conforme você vai promovendo esse ódio e a rivalidade, a polarização da sociedade, você vai enfraquecendo as instituições, você vai enfraquecendo a boa-fé, a confiança que um lado tem que ter no outro para poder se restringir um pouco, sabendo que o outro também vai se restringir. Ele está criando a atmosfera contrária, a atmosfera em que ninguém se restringe em nada, em que eu posso fazer qualquer canalícia, porque eu digo, tá, mas e o outro lado? Ele não faz ainda pior? Esse é um ciclo vicioso que o bolsonarismo está alimentando. Quem se considera conservador, por entanto, tem que repudiar isso de todas as maneiras. Primeiro, pela própria questão da obscenidade ali, que lhe ajudou a difundir mais do que isso. Eu não estou falando de crime, não, nem de impeachment, mas eu acho que, no fundo, acaba sendo uma coisa menor ali. Mas o efeito geral, a direção do movimento é grave, né? Então, tanto pela coisa da obscenidade, é uma norma social que, sim, às vezes ela imposta de uma forma hipócrita e tudo o resto, mas ela precisa ser respeitada ainda mais, ainda mais pelas autoridades. Eu até aceito que, às vezes, alguns cidadãos, dá para entender porque alguns cidadãos escolhem não respeitar, mas as instituições, as autoridades constituídas deveriam dar o exemplo disso. E, segundo ponto, ainda mais grave, pelo efeito corrosivo que isso tem no debate público, na vivência cívica no Brasil, que está sendo, já não era lá essas coisas, está sendo ainda mais degenerada, ainda mais corroída. E mesmo o apoio do Bolsonaro, ele ainda pode contar aí, surfar uma onda de, como eu disse, aqueles mais fanatizados, mas que ainda apoiam, que são bastante gente, tem aí centenas de milhares de pessoas dispostas aí a apoiar qualquer coisa que saia da boca do Bolsonaro, ou dos dedos. Mas vai diminuindo. Eu já vi gente aí que eu conheço já de rede social que é assim, bolsonarista até a medula, começando a criticar bem, veja bem, talvez o jeito que o presidente tenha feito, talvez o presidente discutir posição sexual no Twitter não seja exatamente uma atitude digna. Não foi, foi indigno, foi baixo e serviu só para a gente continuar não olhando para o essencial. A luta de qualquer cidadão sério, seja apoiador, seja crítico do governo agora, infelizmente tem sido uma luta para não se deixar levar apenas pelas pautas falsas do governo. E não me vejam com papinho não, não me vejam com papinho, ah, mas eu só penso na economia, a moral é mais importante. O que o governo está fazendo pela moral? Ele está destruindo a moral do Brasil. Ele está justificando as piores canalidades, porque hoje em dia tem gente defendendo isso, dizendo, tá, mas e o Lula não fez pior? E a peça dos macaquinhos, eu não lembro do Lula ter, enfim, estimularam qualquer peça de teatro para a população, mas enfim, e se tiver feito isso? Tanto pior, né? Por que que esse é o exemplo que você tem que... Por que que o exemplo... Por que que a pessoa que defende incondicionalmente o Bolsonaro tem que usar para defendê-lo o pior exemplo imaginável do outro lado? Esse é o sarrafo que eles estão mirando. É o jogo para ver quem chega mais fundo primeiro, mais no que é mais baixo, no que é mais grotesco primeiro. É muito lamentável. Efeito moral para o Brasil, isso é péssimo. E mesmo você preocupado aí com a baixaria sexual do carnaval, me diga, como é que o Bolsonaro está ajudando a subir o nível sexual do Brasil? Discutindo posição sexual aberrante no Twitter, fazendo as pessoas descobrirem em uma nova... uma nova... jeito aí, totalmente fora da caixinha de que algumas pessoas encontram para ter prazer sexual? Gente, é muito baixo e não tem defesa. Não busquem defender isso se vocês passam a própria vergonha aí. Mesmo quem apoia o governo, olha, o governo tem coisas potencialmente boas aí para acontecer, mas vai precisar olhar para elas em algum momento. Ficar fazendo esse joguinho ideológico aí, cansa e cansa rápido, e está levando o Brasil para um buraco que está muito próximo. A gente vai precisar de mais do que isso se a gente quiser ver o Brasil melhorar. Gostou desse vídeo, dessa discussão, ou não gostou, ou discordou? Se inscreva no meu canal, deixa o seu curtir aí para levarmos essas e outras discussões adiante. É isso aí.